Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem você fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal e continuando aqui com a vida de Birubiru. Birubiru hoje acordou como? Pensa na felicidade de Birubiru. Birubiru ontem estava level tanto e já está level 129. Isso mesmo, level 129. É, vai achando que Birubiru está de bobs. Birubiru não está de bobs não, rapaz. Então, vamos lá, né? Deixa eu só distribuir uns pontinhos aqui. Pronto. Bom, o Birubiru hoje está como? Instalando dente. Então, o Birubiru hoje vai estar melhorando a montaria, tá? Então, vamos lá aqui. Pacote de montarias diversas. Pum! Nossa, o Birubiru ficou pobre agora. Não tem problema não. Eita, caramba! Que lag é esse? Vamos lá, gaste e ganho, ver consumo. Como? Eu acho que eu não tenho espaço. Só acho. É, não tem para pegar não. Mas vamos abrir aqui, tá? Fiz quatro espaços na montaria. Deixa eu ver se eu pegar uma coisa aqui. Não, peguei não. Quatro espaços na montaria. Quatro espaços na montaria. Birubiru, não tem espaço não. Fiz aqui para o carrinho. Fiz aqui para cá. Antes de a gente mexer, hoje vai ser o vídeo só focado em montaria. Então, vamos fazer algumas coisas primeiro. Quase que não sai. Acho que está aqui ainda. Deixa eu ver. Ué, cadê? Joguei fora essa porra? Ah, não. Está aqui. Primeiro vamos transformar esses bichinhos aqui. Vamos lá. Uma. E... Duas. Ok. Vale superior. Está aqui. Vamos botar essas paradas para cá. Olha, eu passei por isso aqui e não vê. É mole? É sono. Birubiru ainda está com sono ainda, mano. Birubiru não está legal. Pronto. Vamos lá. Light. Compra não. Foi rapidinho até. Urso. Esse é o urso? É o urso. Eu lembro daqui, não parece um tatu? Eita caramba. O que eu não gastou em um, ele gastou no outro. Um aqui. Ó, o grifo foi também pouco um pouco. O infernal não vai. Isso é fato. Isso já era esperado. Mas, a gente tem as caixinhas aqui, ó. Cadê? Dê. Aqui. Tem mais alguns cliques aqui, pelo menos. Olha. Vamos ver. Mais alguns cliques. Pronto. Não foi. Não tem problema. A gente vai pegar no estábulo agora. Vai jogar para lá. Vai jogar esse aqui também. Pronto. Agora, a gente já tem três montanhas. Só que a gente precisa de mais um negócio desse aqui. Caramba. 35K. 350K de cash. Sim, onde botar o K no final? Não tem nada de K, Gabriel. É no vermelho que tem essa budega? Não sei. É vermelho. Oito. Não é no vermelho, não. Deve ser no verde, então. Esperar essa rodada acabar. Lembrando, pessoal, que a gente chegando a 400 inscritos, vai ter sorteio de 1000D. Isso mesmo. Sorteio de 1000D na junção do S1 do Asa de Cristal 2. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, da vovó, do titi, do cachorro. Hoje em dia tem cada celular que tem um smartphone, rapaz. Já vê até Instagram de cachorro, porque não pode. Entendeu? E inscreva-se todo mundo no canal, ok? Que aí você vai ter mais chances, mais rápidas de ganhar. Deixa eu ver se é no vermelho. Ganhar os 1000D, ok? É no vermelho. Vamos torcer para cair aqui no expansão de estábulo, né? A gente tem algumas tentativas. Acho que tem duas tentativas de oito. Deixa eu ver. Vermelho, vermelho, vermelho. Olha, não, tem que ter mais tentativas. Não vou gastar 35, 350 de cash nem ferrando. Olha, viu? Falei sem o carro. Vamos ver se a gente pega aqui. Enquanto roda... Deixa eu ver aqui, olha. Não tem umas caixinhas de ouro aqui para abrir. Eu vou ficar abrindo aqui. Caixinha de ouro. Caixinha de ouro. Vamos lá. Ficar mais riquinho. Enquanto isso, eu vou tentar comprar um negócio aqui. Vai que cola, né? Vendo não. Compro. Deixa eu ver o que eu preciso comprar. Preciso comprar isso, isso, isso. Não pegamos, vamos de novo. Vamos ver. Preciso comprar isso. Deixa eu ver o que mais eu preciso comprar. Preciso comprar isso. Vamos ordenar aqui. Fica mais fácil. Deixa eu ver o que mais eu preciso comprar. Cadê? Cadê? Ah, isso aqui. E... É isso. Por enquanto é isso. Vamos ver se alguém me vende, né? Vou botar no Mega aqui. Vamos ver se o pessoal aqui... Ó, não tem Megafone. Não tem Megafone! Tem sim! Ah, tem não. Cadê? Ah, tá aqui. Meu Megafone. Ó, pegamos aqui, ó. O que queríamos coletar. Vou botar... Abrir aqui. E abrir lá. Pronto. E aqui no Mega, a gente dá um clique aqui. E vamos ver se alguém vende algum desses trem pra gente. Tá? Vamos fechar isso aqui. Vamos voltar aqui. Cadê o pack da montaria? É esse aqui? É esse aqui. Vamo lá. Pronto. Pronto. Agora a gente tem quatro montarias. Ó, temos... Essa montaria aqui. Vê se vocês acham bonita. Ó, bonitona. Temos... Essa piquitucha aqui. Piquitucha. Temos... 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 Dar uma comercializada realizada aqui. Pá, de leve. Vamos lá. Isso aqui eu pago 50p. Se ele quiser. Essa aqui eu pago 2G. Se ele quiser. Essa aqui teve evento semana passada. 1G. Se ele quiser. Não... Deixa eu ver mais que eu linkei. Isso aqui. Eu pago 2G. E... Isso aqui eu pago 1G. Se ele quiser vender, top. Se não quiser, paciência. Então, gente. Esse aqui vai dar um lag demônio. Entendeu? Por mais bonito que ele seja. Eu acho que eu vou ficar no dragãozão mesmo. Ele é grande, mas ele não brilha. Então, vamos... Vai ser essa montanha aqui a nossa primeira. Enquanto isso, que a gente não usa o resto. Vamos guardar. Pra dar mais um pouquinho de status. Isso. Feito isso. Aí vem o tchan da parada. Se liga. A gente vai pegar aqui. Deixa eu ver se agora eu tenho espaço. Vamos dar um ordenar aqui. É. O espaço diminuiu. Se os caras acham só que eu botei cash, que eu vou ser rico, que eu vou botar distribuindo dinheiro. Se ele não quiser, vender paciência. A gente depois faz paisagem e pega essa porra toda. Hum... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá pra guardar alguma coisa. É. Acho que dá pra guardar alguma coisa, sim. Vamos lá. Isso aqui eu geralmente jogo fora. Guardo 250. E o resto eu jogo fora. Aqui vamos guardar. Caramba. Isso aqui eu deixo. Isso aqui a gente guarda. Guarda aqui. Guarda. Mano, eu fiz um fragmento de fusão aqui. Meu Deus do céu. Tem mais aqui. Meu Deus, quanta coisa. Vamos botar aqui. Ver se tem mais alguma coisa pra guardar, que a gente não vai usar agora. Isso aqui a gente não vai usar nem tão cedo. Vamos guardar. Vamos guardar isso aqui. Pararatimbum. Isso aqui também a gente não vai usar agora. Pode guardar. Vai dar, dá, 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 dá não. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Tá, vamos guardar. Guardamos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que nos interessa. Isso aqui a gente vai usar. Joga isso aqui pra lá. Isso aqui também eu vou usar. Deixa eu ver aqui. Não, só isso. Vamos dar um organization aqui. Olha, agora a gente tem um espaçozinho, rapaz. Ó, vamos usar essa expansão de inventário aqui pra gente ter mais um pouquinho de espaço. Que ficou faltando pra fechar. Pronto. Agora ele tem um espaço. Hã. Agora o nosso Tamek. Mano, eu vi os malucos esses dias falando essa porra de Mek e fiquei com essa bosta na cabeça. Agora tudo que eu falo, eu falo, Tamek. E olha que esse é um dos menos piores. E tem uns malucos que ficam gritando, Né, não. Aí tem uns que falam, Miii. Aí tem uns que ficam falando... De três já foi, Gabriel. Aí tem uns que fica... Como é que era o bagulho que os caras ficam falando? Quê? 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 Mano, é muito chato. Muito chato. De cinco já foi? Já foi. Então vamos lá. Dez. Vinte. Trinta. É. Não dá pra mexer mais no que isso aqui, não. Tá complicado. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Ó. Pegamos mais vale. Superior. Superior. Vamos aqui, ó. Pegar o nosso aso infernal. Será que a gente pega? Também se não pegar também, né? Ia ser muita sacanation. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai vir aqui. Fecha essa bagaça aqui. Fica aqui. Loja. Compra um cavalinho. Cavalinho. Pega o cavalinho. Evolui o cavalinho. E evolui de novo. E evolui de novo. E evolui de novo. Vamos ver se a gente vai, né? Será? Será? Nossa. Hoje sim. Hoje não. Não foi. Vamos botar isso pra cá. Vamos juntar isso aqui. Bota isso aqui pra cá também. Hum. Celestial. Para que eu quero isso? Não sei mais. E eu não vou usar isso tudo aqui. Eu vou jogar um pouco disso aqui fora. Só ver se ele ficar sendo vinculado, né? Porque sabe como é que é, né? Sabe como é. Tá. Vamos botar isso aqui pra cá. Aqui. Pegar isso aqui. Enquanto a gente não tem espaço. Vamos aqui em lendas. Vamos usar isso aqui. Então, meu gato fazendo arruaça. Só enquanto a gente não tem espaço. A gente vai precisar de espaço. Então, pra fazer outras coisas. Então, aproveitar que a gente tem bagulho pra fazer espaço. A gente vai fazendo espaço, tá? Bom, eu usei aqui pontos. Eu não sei se vocês viram ontem, quando eu abri os pacotes, tinha 20 pacotão da sorte. Eu abri eles, eu peguei aqui um trequinho desse aqui. Não é muita coisa, mas... Tá, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Deu pra pegar cinco. Não é lá essas coisas, mas pra começar tá bom. Foi, a gente arruma aqui. Pronto. Agora a gente provavelmente tem um pouco mais de espaço. Deixa eu ver, ó. Ó, já tem mais um espacinho. Deixa eu ver o que a gente vai guardar aqui. Vou botar essa aqui que é vinculado. Deixa eu ver aqui. Mais dessa bosta aqui. Vamos embora. Vamos embora. Tem mais um espacinho aqui. Acho que eu vou dar um up na alma, hein? Acho que vai ser um up na alma. Cadê o bagulho de alma? Aqui, alma superior. Vou dar um up na alma, porque... Aí a gente dá um... Vamos ver os preços do cara. Vamos lá. Vamos lá ver o preço do cara. Vamos ver. Vamos ver o preço dos caras. Vamos ver aqui. É, isso aqui dá pra comprar. O resto, eu falei que eu só pago 50p. E pronto. O resto, se ele quiser, ele bota 50p, porque eu não vou comprar, não. Vou clicar aqui de novo. Pronto. Agora... Mais um. Não foi. Não tem problema, não. Por enquanto, é só isso mesmo. É... Vamos mudar de L, pra ele não criar esperança. Vamos voltar aqui onde eu estava. Abrimos aqui o bagulho de alma. Vamos aqui na alma agora. Deixa eu ver aqui. Vou botar isso aqui pra cá. Opa. Vou botar isso aqui pra cá. E... Cadê? Quantos purificados eu tenho? Não tem muito não, mas vai servir por enquanto. É coisa que a gente vai lá e quando o bagulho compra. Vamos lá então, né? Vamos botar essa aqui nível 10. Vamos botar essa aqui nível 10. Vamos botar essa aqui nível 10. Vamos dar um pouco aqui de essência. Vamos botar essa aqui nível 10. Vamos pôr essa aqui nível 10. E com isso a gente já libera a melhor, a melhor parte da alma. Nível 10. Opa. Acabou a essência. Nível 10. Nível 10. É, faltou o cristal purificado. Vamos lá pegar mais cristal purificado. Hum... Escarpa do campeão. Enquanto isso, cigarinho. Crianças, não fumem. Faz mal. Tesouro da guild. Tem que 250. Tamek. Isso. Vem pra cá. Vamos aumentar aqui a essência. E pum. Vamos aumentar a essência aqui. Mais uma. E pum. Pronto. Olha, deu certinho o purificado. Pronto. Por enquanto, assim, pra quebrar um galho, tá bom. Ó, pegamos 750k de ataque. E 859 barra 886k de defesa, ok? Com isso, a gente abre mais um espaço maroto aqui. E vai servir por enquanto, tá? A gente tá com um pouco de lag. Sim. E eu não gosto disso. Mas, por enquanto, eu vou só terminar esse vídeo aqui. Vou dar uma reiniciada no PC e volto pra gravar pra vocês. Tá, vamos voltar aqui. E aí? 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 Pronto. Agora a gente vai dar a melhorada. Ah, é. Vamos lá acabar de pegar o negócio porque tem um... Tu é um GG. Será que é o quê? É um gato gordo? Pode ser aceita esse elogio. Tá, vamos voltar aqui no gasto e ganhe. Pegamos de 20? Pegamos de 20. Vamos abrir aqui o... O trequinho. Gasto e ganhe. Pegamos o de 30? Pegamos o de 30. Vamos ver aqui o outro. Pegamos de 50? Não, não pegamos de 50, não. Vamos ver aqui o outro. 100. Será que vai dar pra pegar o de 200? Será que ainda tem espaço? Não tem, não. Cuen, 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 cuen. Tá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. O que que eu vou guardar. Vou jogar isso aqui fora que não precisa. Ó, super talismã. Isso aqui eu não uso mais. Isso aqui a gente acumula aqui. Pedra de coração. Essa porta tem que guardar. Deixa eu ver se a gente tem espaço aqui. Tem espaço aqui. Se tem espaço, vai pro braço. Isso aqui a gente guarda. Pegamos mais desse trequinho aqui. Então a gente guarda. Guarda. Pegamos mais dessa porra maldita aqui. Guardamos. Deixa eu ver se mais alguma coisa eu vou aguardar aqui, ó. Guardamos. Isso aqui por enquanto eu vou guardar. Aqui. E pá. Acho que agora a gente consegue pegar o de... A gente pegou de 100? Hum. Não custa tentar. Pegamos. Aqui. E o de 200. Caramba, então não tem 27 espaços? Que tranqueira. Isso aqui tchau. Tem até a opção de um baú. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que não... Não vai servir de porra nenhuma. Hum. Eu geralmente não curto isso aqui não. Tchau. Qualquer coisa que eu quiser pegar de novo é só... Dar os cliques maroto. Isso aqui. Temos proficência, mas depois a gente usa em outro vídeo. Não, mas isso aqui já olhou, Gabriel. É um caralho aqui mesmo. Eu, hein. Aqui. 200? Ah, pegamos o de 200. Isso. E o de 300 pede quanto? 23. Isso aqui a gente não precisa, pode jogar fora. Organizar. Cara, eu até compraria. Caraca, eu... Esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Vamos lá, então. Hum. Falei que ele ia vender? Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco de novo. Seis. Vai nosso espaço hoje em que a gente abriu. Sacanagem. Sete. Oito. Nove. Dez. E pá. Esse vídeo aqui eu ia botar nomes específicos, mas não vai não. Vai ter que ser melhorando o personagem. Porque... Tá osso. Porque a gente tem espaço. Tem espaço? Não tem espaço. Mas... Vamos lá, né. Bom, já tem 100 de cada já. Agora a gente vem aqui. Vamos... Dá um up na nossa asa. Vamos lá. Deixa eu ver se ele tá na posição. Ó, tá na posição certinho. Bom, que é só clicar e já vai indo. Ó, como vai. Eu não vou clicar, não. Vou ficar agastando o dedo. Vamos pegar o dedo de Deus. Dedo de Deus. Let it go. Enquanto isso, o dedo de Deus vai upando. E aí... Entendeu, gente? O bagulho é o seguinte. O cara botou você... Porque, tipo assim... Esse servidor aqui, como ele já é mais antigo, tem várias semanas. Se fosse na primeira semana, eu pagaria 1G, tá ligado? Porque todo mundo tá fazendo DG, todo mundo precisa. Eu entenderia. Mas esse servidor aqui tem várias semanas. Várias semanas. Entendeu? Então, tipo assim, os cara tem estocado. Porque não precisa mais e ninguém precisa. Aí os cara quer botar o preço lá em cima. Não vale, galerinha. Não vale, não vale. Entendeu? Joga o preço lá embaixo que ou ele vende... Ou ele vende. Porque, tipo assim, ele vai continuar parado no inventário dele. Porra, galerinha. Porra. É só... Tem que aproveitar. Entendeu? Dá a peixinchada. Que peixinchada é a vida. Peixincha que é sucesso. Ok? Esse vídeo vai ficar grande. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. Então... Vamos lá. Tô indo, ó. Já tá na anjo dupla absoluta. Vamos lá. Up, 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 up. Já começou a usar as que eu comprei. Aí tem mais ali. Também tem mais algumas aqui. Eu nem upar essa porra agora, mas... Já que o cara abaixou, né? Porra. Nada mais que justo. Vamos lá. Up, 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 up e cantando. Não vou cantar não, porque, porra. Sacanagem no ouvido de vocês. E me falaram que o Birubiru tem uma voz feia. Então é melhor no Birubiru não cantar não. Vamos lá, Birubiru. Ó, Birubiru tá começando... A asinha tá começando a combinar com o Birubiru. Birubiru. Ó, asa de fogo absoluta, rapaz. Essa aí já não combina, não. Meu irmão, acho tão horrível essas asas verdes. Nossa, a moderação poderia mudar, tá ligado? A nossa sugestão é uma moderação. Por favor, moderação, troque as asas verdes por asas pretas. Pô, é tão bonito a asa preta. E combina praticamente com tudo. Vamos lá. Será que a gente vai pegar a semideus? Hum, semideus. Semideus. Só um minutinho, gente. Voltamos. Ok, voltamos. Vamos pegar o resto das heróicas aqui. Deixa eu falar pro cara um minuto. Um minutinho. Minutinho. Um minutinho. Deixa eu usar o que eu tenho aqui. Eu comprei sem saber se eu ia precisar de mais. Então vamos. Se eu precisar, eu pego. Aqui. Vamos aqui nos pacotitos. Ó, tem mais a zero aqui, ó. Vou botar isso pra cá. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui. Aqui, mais um. Pronto. Podia ter dividido esse vídeo em seis vídeos. Poderia. Mas, eu gosto muito de vocês. Vamos lá. Acabar de usar esse estranho aqui. Vamos lá. Semideus. Ai, ai. Então vamos lá. Ó. Semideus extrema. De repente, vai até sobrar. Eu particularmente, se sobrar, eu particularmente sou a favor de vender. Sacou? Mas como é um item bem básico, entendeu? Eu só tô comprando mesmo o que eu preciso. Mas, como é um item bem básico, eu sou a favor de, de repente, sei lá, ter um inscrito jogando comigo e eu dar as asas pra ele. Entendeu? Semideus absoluta. Se for necessário, a gente compra mais. Mas, acho que não vai ser necessário, não. Aí, sobrando. Tem um inscrito que já veio até jogar comigo aqui no S99. E, se sobrar, é dele. Ok? Vamos lá. Olha, vai precisar comprar mais. Não, a gente não sobrou. Então, a gente vem aqui na loja do Infernal. Vamos comprar aqui. E vamos usando aqui, caso a gente precise. Vamos lá. Comprar mais essas aqui, que é pouquinha. Já foi, viu? Já foi! A gente não precisa comprar mais. Vamos comprar essa aqui também, pra dar um up aqui na montaria. Vamos fechar aqui a asa, por enquanto. Pronto. Aí, pegamos. Dá mais uns cliques, não dá. Agora que a montaria ficou azul, a gente pode jogar no estábulo. Ok? Feito isso, Mac Tassaf. Vamos agradecer o carinho aqui. Obrigado pelas asas. Pronto. E agora, vamos ver se a gente tem espaço, né? Porque agora a gente deve ter um espaço. E vocês vão entender por que eu estou fazendo isso tudo pra abrir espaço. Vamos lá. Gaste e ganho, ver consumo. Tá certo. De 200 nós pegamos. E de 300... Caraca, não tem espaço ainda. 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22. Caramba! Vamos botar a asa no baú. Vai pra lá, asa. Gaste e ganho. Retirar consumo. 300. Ah! Agora foi. Pronto. E agora a gente pegamos essa terceira orb aqui, que era exatamente isso que a gente precisava, tá? Então, vamos lá agora. A montaria que nós equipamos é essa. Só confirmar. Tá aqui. Vamos lá, né? Um clique aqui. Espera um pouquinho. Ó. 50. Outro clique aqui. Espera um pouquinho. 100. E outro clique aqui. E pronto. Tá nível 150. Agora, vocês veem que eu fui no baú e peguei uma caixinha. Cadê a caixinha? Caixinha. Caixinha aqui. Tá aqui, ó. Ração. Pacote de ração de montaria. Como eu peguei ela na premiação, eu não vou precisar gastar 35k de cash agora, tá? Então, a gente vai ter isso aqui. A gente vai precisar do dedo de Deus. Porque quando você usa, ele dá um errozinho, mas quando eu vou usando, montaria precisa ser capaz de aumentar a aptidão. Mas se eu continuar clicando, vai aparecer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o dedo de Deus bem aqui e vou apertando o 9. Que, no caso, é a tecla de atalho onde eu botei a poção, tá? No caso, a ração de montaria. E vamos fazer isso até usar todas as 40. Tá? Eu faço dessa forma porque é mais rápido. Poderia ficar clicando em um, depois clicando no outro? Poderia. Só que, se assim é mais fácil, o que a gente vai fazer é o mais complicado, né? Vou ficar aqui. Vou ligar o dedo de Deus enquanto a gente usa. Aqui, vamos lá, ó. Vai rapidinho. Pronto. Aqui. Agora a gente vai pra segunda. Vamos aqui. Vamos, opa, ligar. Ligou? Ligou, ligou. Pronto. Enquanto isso, a gente vai usando, ó, já tá indo já. Estamos terminando a terceira. E depois vamos pra última. E a gente vai ver como o Biru Biru ficou e a gente finaliza o vídeo. E já volta logo, logo gravando o outro. Entendeu? E lembrando que vão ser dois vídeos por dia, tá? Eu tive um feedback maneiro no Discord e no WhatsApp. Sobre os horários dos vídeos, tá? O pessoal gostou que sai a meio-dia e oito horas da noite. Então, eu vou deixar dessa forma. Depois você me arranja um CD. Não, não vou te dar CD, não. Porque eu penchi e enchei que eu vou te dar CD. Eu, hein? Que povo doido. Ó, aqui, ó. E dessa forma aqui, ela fica nível 150 e forração. Ok? Vamos ver como que ficou o Biru Biru. Biru Biru pegou um cacá. De ataque por 1.2, 1.2 e 1.21 e 1.25 de defesa física e mágica, tá? A única coisa que eu fiz aqui que eu não mostrei pra vocês é que eu equipei a bandeira de HP. Então, tá aqui equipada. Suave. Então, vamos lá, então. Feito isso, a gente termina o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.